31 minutos, homicídio no bairro Planalto em Sete Lagoas, o crime foi na madrugada dessa segunda-feira. A vítima de 22 anos foi morta dentro de um carro. O veículo estava abandonado em um terreno no bairro Planalto em Sete Lagoas. Um morador da região foi quem descobriu. Segundo a polícia, o rapaz foi morto com vários tiros, um deles na nuca. É, bom, a motivação do crime ainda é desconhecida, não é? A gente percebe que o carro foi abandonado num terreno ali. E aí as informações preliminares dão conta que a vítima trabalhava, trabalharia com o motorista de aplicativo. Então o crime acontece durante essa madrugada. Quando amanheceu, o ecumorador da região foi lá e viu um carro abandonado, parado por lá, com várias marcas de tiro. E lá estava a vítima. Agora, claro, o processo segue, não é? A polícia serviu para poder investigar e todo aquele trâmite que todo mundo já conhece.